Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui o décimo debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, que é promovido pelo Espaço Democrático, a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático PSD. Nós estamos sendo acompanhados via internet por militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil. Nós já tratamos aqui de economia, de relações internacionais, de cultura, da economia criativa, de impostos, saúde pública, educação, habitação popular, entre outros temas. Hoje, pela segunda vez, o nosso tema é uma aspiração nacional, a segurança pública, em discussão, como combater a criminalidade e garantir a segurança do cidadão. Participam do nosso debate de hoje José Mariano Beltrame, que é delegado da Polícia Federal e secretário da Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Também conosco, Daniel Serqueira, diretor do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é pesquisador com larga experiência em estudos sobre criminalidade no Brasil. Conosco também, sempre e como sempre, o diretor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. E o vice-presidente do Espaço Democrático, que nos honra hoje com a sua presença, Alfredo Cotait. Como eu já disse, este é o nosso décimo debate, décimo debate desse ciclo, desatando os nossos que atrasam o Brasil. Antes que o Rubens nos explique por quê, para que servem esses debates para o PSD, eu queria umas palavrinhas iniciais do nosso Alfredo Cotait. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Boa noite aqui ao nosso público do nosso auditório. Boa noite aos nossos internautas. Nosso boa noite do Espaço Democrático. Boa noite aos simpatizantes do PSD. Hoje, mais uma vez, um debate importante, com um tema hoje extremamente importante, sobre segurança. Espero que todos aproveitem e façam as suas contribuições. Um debate claro, para que a gente possa, no final, ter aproveitado e ter, inclusive, algumas ideias e soluções que possamos pôr em prática através da nossa fundação. Bom debate a todos. Muito obrigado, doutor Alfredo. Bom, Rubens, por que fazemos o ciclo desatando os nossos que atrasam o Brasil? Boa noite. Boa noite, Rondino. Boa noite, secretário Beltrani. Doutor Alfredo Cotait, Daniel. Todos que estão aqui presentes no nosso auditório. Esse ciclo de debates, ele serve para discutir questões mais importantes referentes ao Brasil e dar subsídios à preparação, à elaboração do programa partidário do PSD, que está em construção. De 15 em 15 dias, esses debates são realizados aqui no nosso auditório. E a tendência, a nossa intenção, é que esses debates também se tornem uma publicação a ser distribuída a todos os interessados e aos formadores de opinião. Esse debate, também, todos os debates aqui ocorridos, eles são colocados no nosso site e ficam à disposição de internautas interessados em conhecer um pouco da realidade brasileira e o que o PSD está pensando sobre os temas mais relevantes da agenda política brasileira. Obrigado, Rubens. É por isso que, no final do debate, eu vou perguntar aos especialistas da mesa, ao secretário e ao doutor Daniel, o que é que o programa do PSD pode ou deve conter a respeito do tema da segurança pública. Mas vamos, então, ao nosso tema de hoje, com uma manifestação inicial, em torno de cinco minutos, de cada um dos nossos debatedores. Começaria pelo secretário Beltrani. Boa noite, secretário. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade. Me sinto honrado em participar desse debate, desse encontro. acho fundamental que se discuta esse tema, acho que segurança pública hoje é, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante que esse país tem a ser abordado. Vou mais longe, diria que sem segurança pública não se consegue nada. Não temos desenvolvimento, dificilmente teremos desenvolvimento em outras áreas, se não num lugar considerado seguro. Dizer aos senhores um pouco da experiência do Rio de Janeiro, que é uma experiência peculiar, uma experiência que os senhores não vão encontrar em outros lugares, provavelmente do mundo, porque o Rio de Janeiro tem situações muito peculiares, que são as conhecidas favelas, que as pessoas conhecem comumente conhecidas como favelas, aonde, normalmente, nesses lugares, você tem verdadeiros impérios do crime, que ali habitam e ali procuram exercer as suas atividades criminosas. E este império, ao contrário do que normalmente existe em qualquer outra cidade do mundo, ele não está na periferia da cidade. Ele está dentro da cidade em função da sua topografia. Então, por isso, as pessoas presenciam muita violência, as pessoas sentem violência, as pessoas ouvem violência. Violência, para mim, não é simplesmente um ato, é presenciar um ato, estampido de um tiro, é ser violentado. E isso, quando acontece dentro da cidade, no seio da cidade, tem, sem dúvida nenhuma, uma repercussão muito maior do que normalmente ações criminosas que, por vezes, acontecem na periferia da cidade e as pessoas não têm a verdadeira visibilidade e esse sentimento. Então, o Rio de Janeiro tem essas peculiaridades que são específicas. Nesses lugares você tem, quando eu falo império, você tem, sem dúvida nenhuma, ali, armas de guerra, armas automáticas que vieram para este lugar, não só para garantir a presença deles contra as ações do Estado, mas sim contra as ações de outras facções criminosas que querem tomar aquele lugar. Eu digo isso porque isso é uma visão de mercado. A outra característica faz com que o Rio de Janeiro tenha três, o Rio de Janeiro tem três facções criminosas e essas três facções criminosas estavam em grande parte dos morros da cidade se degladiando em função de espaço para desenvolver as suas atividades econômicas. E a sociedade embaixo, ouvindo, sentindo, presenciando todas estas questões. E, sem dúvida nenhuma, o Estado, durante 30 anos, foi leniente, a sociedade tolerante e, infelizmente, o Rio de Janeiro assumiu uma dimensão muito triste com relação à violência que os senhores todos conhecem de sobra. O que nós procuramos fazer rapidamente no Rio de Janeiro, num diagnóstico de mais ou menos 18 meses, foi tratar essas questões com as unidades de polícia pacificadora, que eu acho que os senhores já, de uma certa forma, conhecem, e a cidade formal, como eu digo, porque o Rio de Janeiro tem esses pontos que são informais e tem a cidade formal misturada a isso. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade partida. E a outra, com relação à cidade formal, é ter um planejamento onde as áreas de atuação da polícia militar e da polícia civil, seja a mesma, e a estas instituições são cobradas metas. Metas de diminuição de índice de criminalidade. Você tendo a mesma área de atuação, você cobra das duas a mesma coisa. E se atingirem as metas às quais nós impusemos, essas pessoas recebem um bônus, coisa que a iniciativa privada faz há muito tempo. Então, a maneira como nós estamos abordando de forma basilar a segurança pública, lá é as unidades de polícia pacificadora para áreas conflagradas, para áreas historicamente onde você tem guerra, esta é a verdade, e ações de segurança pública para uma cidade formal, que tem os problemas de qualquer outra cidade, qualquer outra metrópole do mundo. Isto, sem dúvida nenhuma, tem trazido o Rio de Janeiro para patamares de violência muito melhores dos que se tinha anteriormente. Não tenham dúvida disso. Nós temos um instituto, um instituto chamado Instituto de Segurança Pública, onde se lê, se acompanha, se mostra e mais. Se é transparente, é isso. Atender o serviço público sem transparência, você, na minha concepção, você não atinge interesse público sem ser totalmente transparente. Então, nós mensalmente, melhor, esses índices estão 24 horas por dia, à disposição, não só dos senhores, mas como das próprias instituições, aonde essa leitura daquilo que se fez, a gente tem diariamente para poder fazer os concertos necessários e, sobretudo, apresentar à sociedade as soluções. Agora, nós também, por outro lado, não temos dúvida do caminho que tem ainda a ser percorrido. Nós temos ainda distâncias imensas a serem percorridos. Mas o Rio de Janeiro, hoje, eu diria para os senhores que ele tem um plano, ele tem uma ideia, ele sabe aonde ele quer chegar. Existe um horizonte, o que antes, na nossa percepção, o que se tinha, era uma política de segurança pautada pela mídia negativa. Aconteceu um fato, num lugar X da cidade, no outro dia, enche de polícia aquele lugar. E, no outro dia, acontecia um fato, enche de polícia outro lugar. E não se tinha um plano. Obviamente que, na medida em que você tem um plano e não se afasta dele e acredita nele, você recebe uma série de críticas. Mas, na medida em que esse plano, executado, ele consegue apresentar resultados, essa lógica muda um pouco e mexe com aquilo que eu acho que o ser humano tem de mais importante na vida, que é a esperança. É você ver comunidades que eram totalmente conflagradas e, hoje, lá dentro existe o verdadeiro ciclo virtuoso de ações. Umas mais recentes e aonde o crime era mais estigmatizado, ainda nós temos, sem dúvida, e vamos ter algum problema ainda nesta adaptação entre polícia e a sociedade ali, que também, historicamente, não é muito boa. Mas, se nós olharmos para determinadas áreas onde se fez isso há quatro, cinco anos, você já vê que existe, sem dúvida nenhuma, um bom entrosamento, que já existe uma crença numa polícia que se posiciona e que se apresenta de maneira diferente do que anteriormente se apresentava. eu iniciaria dizendo mais ou menos isso e gostaria muito de que a gente pudesse, sem dúvida nenhuma, discutir, conversar e também aprender com os senhores através das perguntas e da participação de vocês. Obrigado, secretário. Mas é isso, né? Como combater a criminalidade e garantir a segurança do cidadão? A vez agora é do doutor Daniel Sequeira. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria falar da minha felicidade de estar com todos vocês aqui, podendo compartilhar, podendo debater algumas ideias. Queria dizer também que, para mim, é um privilégio estar aqui ao lado do secretário Beltrame, que é uma figura pública queridíssima no Rio de Janeiro, pelos valiosos serviços que ele tem emprestado e presta ainda hoje ao Estado. E, realmente, nós temos um problema de primeira ordem, que é a questão de segurança pública no Brasil. Então, em qualquer lista que nós pegarmos dos países mais violentos do planeta, o Brasil está inserido nessa lista. São 53 mil assassinatos que ocorrem a cada ano. Para além dessas tragédias que representam em si esses assassinatos, existe um custo econômico substancial. No IPEA, nós estimamos que essas mortes, elas representam 2,3% do PIB de custo. Ou seja, nós estamos falando de 110 bilhões de reais desperdiçados a cada ano. Então, é um problema de primeira ordem do ponto de vista social e é um problema de primeira ordem do ponto de vista econômico. Mas, ainda que a gente veja, entenda essa gravidade do problema, a gente enxerga uma luz no final do túnel. A gente também enxerga que há espaço para a esperança, quando a gente olha em perspectiva esse problema. Então, se a gente olhar, num período um pouco maior, o que foi essa dinâmica da violência no Brasil, desde 1980 para cá, ela cresceu durante duas décadas, a taxa de homicídio, ou seja, já levando em consideração o crescimento populacional, a taxa de homicídio mais do que dobrou no Brasil. A partir de 2003, até para cá, ela ficou mais ou menos constante, sendo que sete estados da federação, liderados por São Paulo, em segundo lugar pelo Rio de Janeiro, conseguiram reduzir a taxa de homicídio. Por que isso aconteceu? Entender as causas que levaram ao estancamento dessa hemorragia é fundamental para a gente pensar o futuro. Existem algumas causas importantes que a gente já percebe. A década de 2000 é caracterizada por profundas transformações socioeconômicas. Então, desde os anos 70, a economia do país não crescia tanto quanto cresceu nos anos 2000. Então, só para você ter uma ideia de alguns números para dar o pano de fundo do que representou essa década, a renda per capita cresceu 26% na década. O número de empregos formais criados a cada ano na década de 90, que era 500 e poucos mil empregos, pulou para mais de 1 milhão e 900 mil empregos por ano. Junto a isso, houve uma diminuição sistemática da desigualdade, fatores esses que tiraram mais de 19 milhões de brasileiros da linha de pobreza, impulsionaram outros tantos, a chamada nova classe média, e fez diminuir também as vulnerabilidades socioeconômicas. Teve no plano socioeconômico essa melhoria. No plano demográfico, nunca antes na história desse país, parodiando, a gente não viu um subgrupo populacional que está sempre nas duas pontas em relação à violência, que é quem mata e quem morre, de jovens. Essa população de homens jovens de 15 a 24 anos, ela cresceu 0% na década. Isso é um fator importante. Além disso, houve, em 2003, uma importante lei, que foi o Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei, muitas vezes, bem utilizada em alguns estados, no sentido de controlar a arma de fogo, e aí eu citaria aqui o caso de São Paulo e o do Rio de Janeiro mais recentemente. E, além disso, houve também alguns programas que foram feitos em alguns estados que explicam. Então, a gente começa, em 2003, houve o caso de Minas, com um programa chamado Ficar Vivo. São Paulo tinha uma continuidade de governo já desde o final dos anos 90, e boas políticas foram implementadas aqui. O Rio de Janeiro começou com o programa das UPPs em 2008. Em 2009 teve Pernambuco, agora em 2011 teve o Espírito Santo. Então, há alguns elementos que explicam o porquê a gente conseguiu, eventualmente, estancar essa hemorragia, mas tem outros elementos que conspiraram contra, dos quais o principal deles é exatamente a epidemia de drogas que a gente atravessa. Então, nós temos vários indicadores no IPEA, pegando morte por envenenamento por drogas ilícitas, internações por drogas ilícitas, e vemos o seguinte, que realmente é uma epidemia de drogas no Brasil, sobretudo do final dos anos 90 para cá. Junto a isso, um outro fator que representa uma grande restrição a essa queda dos homicídios no Brasil, eu acho que tem a ver com impunidade. Quer dizer, impunidade, a gente, a miséria da impunidade começa com os próprios dados que a gente não conhece muito bem, dos homicídios, por exemplo, quanto daqueles homicídios foram solucionados pela polícia e os casos foram enviados ao Ministério Público. Existem inúmeras estatísticas, é um terreno meio pantanoso, mas eu diria que, na média, 8% dos homicídios são elucidados. Então, é um problema sério que a gente tem que superar. Aí a questão é o seguinte, hoje em dia a gente estabilizou a taxa de homicídios no Brasil a 27 para cada 100 mil habitantes, em torno disso. Como que a gente poderia fazer para que essa caixa caísse para 10, que seria um nível minimamente razoável? Existem dois caminhos. Ou a gente continua replicando o modelo de segurança pública, que, em termos gerais, claro, a gente não vai generalizar, mas estou falando em termos da média, replicar as políticas de segurança pública que são feitas hoje no Brasil, que é sempre, vamos botar polícia, viaturas, vamos prender, ou então a gente tem que repensar como que a gente vai impingir o maior grau de eficácia ao uso dos recursos públicos. Segundo algumas estimativas que nós fizemos no IPEA, levando em consideração um cenário de evolução socioeconômica, se a gente seguir na primeira trajetória, ou seja, vamos fazer a política de mais do mesmo, além dos 53 bilhões de reais que são gastos hoje na Secretaria de Segurança Pública, nos estados brasileiros, a gente precisaria de mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, é algo impensável, não há como fazer isso. Então é o momento da gente começar a pensar, partir para um segundo ponto. Ou seja, estancamos a hemorragia, que não é uma tarefa fácil, não foi fácil, o secretário Beltrana aqui, ele fala com muito mais propriedade disso, é que ele esteve à frente das pressões, de todos os problemas circunscritos a essa questão, mas a gente tem que partir para uma nova etapa. Além de estancar a hemorragia, nós vamos agora entender direito esse paciente, quais são os problemas, quais são as causas que estão por trás, e nós vamos identificar essas causas e fazer programas de prevenção olhando a especificidade do paciente, significa dizer, olhando as especificidades locais nos municípios, olhando o que acontece no plano, não só socioeconômico, entendendo toda a dinâmica de crime, de armas, de drogas ali, fazer políticas para entender onde é que estão os nossos jovens. Será que eles estão à mercê, à toa, nas ruas, à mercê dos traficantes? Então, olhar o jovem é algo fundamental, mas tudo tem que ser feito dentro de uma ótica de diagnósticos precisos. Aí vamos olhar quais são os programas que nós vamos adotar para resolver determinadas prioridades que se têm estabelecido anteriormente. e, em terceiro lugar, avaliar o efeito desses programas, porque no Brasil se tem muitas boas ideias, todo mundo tem boas ideias. O que falta é a gente avaliar se essas boas ideias geram efetividade ou não. Nos países desenvolvidos, como é que se fazem as políticas? Se faz com base nisso. Diagnósticos precisos, avaliações. E aí, o que não está funcionando, os recursos são direcionados. Então, a gente pode estender um pouco mais essa discussão, mas eu penso que eu já passei dos meus cinco minutos. Obrigado, Daniel. Eu podia esticar, nós somos rígidos, mas nem tanto. Uma rigor necessário. Bom, nós hoje enviamos a militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil um torpedo, uma mensagem de SMS, com a seguinte enquete. O que mais contribui para o aumento do crime no país? São as drogas? É a pobreza? Ou é a impunidade? Para participar, basta que você envie agora um torpedo para o número, anote aí, 6182895555. Digitando apenas A, B ou C para escolher uma das respostas. O resultado a gente mostra no final do debate de hoje. Legenda Adriana Zanotto